Olá, minha gente! Como é que vamos aí, minha turminha? Todo mundo legal, todo mundo trabalhando bem. Essa aqui é a nossa quarta aula. Olha só! Essas flores lindas, as orquídeas, que tem sido um sucesso. Já comecei aqui, para dar uma visão, já uma animação para você, posicionar melhor. Olha só! Veja só que linda, que linda, que linda que está essa flor. E agora eu vou trabalhar essa aqui com vocês do mesmo jeitinho. No desenho de vocês, estão duas orquídeas. Aqui no meu pano de prato, eu fiz mais uma. Simplesmente, quando risquei as duas, puxei o meu papel para cá e risquei mais uma. Mas aí vocês podem fazer só as duas, tranquilamente. Se quiserem aumentar, se quiserem pintar em caminho de mesa, vocês vão apenas risca e vão levando depois o papel, a folha, para vocês crescerem o desenho. Então, vamos ao que nos interessa aqui, ganhar tempo, que o tempo é precioso. Vamos usar amarelo ouro. Vou usar amarelo ouro, vinho. Uma flor que leva algumas cores. E fúcsia, tá aqui, ó, essa corzinha aqui pertinho para vocês verem. Vem, a câmara às vezes não pega bem, 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 mas o nome dessa corzinha aqui é fúcsia. Se você não tiver, essa alvinha também resolve, mas ela dá uma tonalidade bem bacana. Aqui o tom. Então, nós vamos trabalhar essa orquídea aqui. Como sempre, estou trabalhando aqui em tecido de pano de prato, sacaria de algodão. E vamos usar também branco, que eu só vou tirar daqui a pouco para não ressecar tanto. Olha só, gente. Vou começar usando amarelo ouro. Começar usando aqui, ó, na primeira parte. Posiciona o seu pincel sempre, em pézinho. E vai trazendo, jogando, olha. Você vê que aqui tem um miolinho, pode pintar. E sempre aquele processo, né, de ir esfumando bastante. Então, passei primeiro amarelo ouro. E vou trazer aqui no copinho também. Eu acho interessante não deixar ela secar muito, para que a mistura de cores fique bem bacana. Então, olha. Feito isso aqui. Vou sempre dando uma limpadinha no pincel, uma lavadinha para ir hidratando. Venho com o pink. E vou começar a mesclar a parte de cima, olha. Vou lá em cima do risco. E jogo para dentro, olha. Jogadinho mesmo, que é para dar esse efeito aqui, puxadinho nas folhas, nas pétalas. Vai no risco mesmo, olha. Olha. Sempre, sempre, gente, misturando bem. Observe que o amarelo está bem visível. Agora, eu venho com o fúcsia. Em cima. E aí, eu dou um espacozinho de mais ou menos um espacozinho, assim, do pincel mesmo, e dou uma puxadinha. Você vai trazendo sempre no sentido do miolinho. Sua base é essa aqui, olha. Então, você posiciona tudo puxando para o lado do miolinho aqui. Coloca em cima. Com o vinho, eu vou ver aqui em volta do miolinho, olha. Trago em volta dele, olha só. E aí, jogo para cima. Agora, eu vou começar a usar o branco. Com o pincelzinho número 4, eu venho com o branco. Então, olha, eu posiciono o branco lá em cima. Como se eu estivesse desenhando novamente. Dou uma leve puxadinha. Não é em todo, olha bem. Observe que aqui, ó. Aí, você vê que aqui, ó. São só detalhezinhos que vão tendo do branco, tá? Então, mesma coisa. Olha, o mesmo processo que eu fiz no de lá, na primeira flor, né? Tem um pouquinho de tinta, só de um nadinho do pincel. Vai deixando esse detalhe aí bacana. Vou pintar as laterais. Amarelo ouro. Vou começar aqui de cima. A pétala dela é no estilo de uma folha. Agora, eu venho com o pink e pinto o outro lado. Vou lá no risco. Vou sempre trabalhando para as cores ficarem unidas. Agora, eu vou usar o fúcsia. E venho no meinho, olha. No meinho da minha pétala. E eu jogo para o lado de cima. No mesmo sentido aqui, como se fosse uma folha. Porque essas pétalas são nesse sentido aqui. Volto no fúcsia. Venho do outro lado, olha. Vou no vinho. E venho no mesmo cantinho aqui para escurecer um pouco. Gente, observe que a pincelada, ela vai subindo, olha só. Olha, posicione, ela vai subindo. Vou voltar no vinho. E do ladinho de baixo, eu vou dar um toquezinho para intensificar. Um pouquinho só. Limpo pelo meu pincel. Vou usar até esse outro aqui. Com o branco, eu venho do lado de cima. Do mesmo jeitinho, posiciono e aí dou as puxadas, olha. Jogando para dentro. Agora, com o branco novamente, do lado de baixo. Não vai colar, subir no outro. Vai ser para o lado de baixo. Vou trabalhar essa pétala do lado de cá. Começo com o amarelo ouro. Com o branco. Vá. Vá. Vão. Vá. 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 Vou mesclar um pouco com o pink, a partezinha de baixo. Simplesmente, ó, vem dando jogadinhas aqui. Agora o fúcsia, vem no meio. Novamente no fúcsia, para o lado de dentro agora. Você vai sempre mirando no sentido aqui, ó, do risco central. Agora com o ovinho, vem bem em cima, olha, para escurecer, dando efeito aqui de profundidade. Quando eu uso o ovinho do outro lado, já é menos, apenas umas pinceladinhas para dar mais efeito. Agora vamos no branco, encontrando aqui com o vinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha só que beleza. Agora aqui, olha, no miolinho eu venho com o branco por dentro. Olha. Eu puxo, né, eu vou esfumando. Do outro ladinho. É uma flor simples de ser pintada. Você só vai ter atenção aí nas misturinhas. Sem dificuldade nenhuma, pintado no seu tempo. Né, com tranquilidade. Vejam o vídeo quantas vezes for preciso. E vocês vão desenvolver muito bem. A última aqui do ladinho, olha, amarelo ou ouro. Olha, essa aqui eu vou fazer já um pouquinho diferente, olha. Sem misturar, dividindo. Olha só como vai ficar bacana. Amarelo ouro. Então, vou vir com o rosa, o pink, né. Olha, de um ladinho e do outro. E vou jogar ele pra dentro, olha. Feito isso, eu vou usar aqui o fúcsia. Sai lá da partezinha de baixo. E o vinho. Observe bem pra que esse fundinho aqui, onde pega o copinho amarelinho, fique bem trabalhado, né. Ele escurece bem, porque é o fundinho onde dá profundidade. Agora eu vou aqui trabalhar no branco. Olha, esse branco eu tô trazendo bem pouquinho. E vou trabalhar um pouco aqui no meio da pétala, olha. Olha, dando uma iluminada aqui no meio, olha. Pra lá e pra cá, ó. No mesmo sentido da pétala. Então, vê só, gente, que lindeza que tá essa flor, né. Agora, com o branco, olha, bem pouquinho. Eu venho aqui no miolinho. Lá em cima. Pra iluminar. Vou voltar no amarelo ouro pra intensificar dentro dele, ó. Sempre repassando um pouco. Pra pegar bem as tonalidades. Vamos depois passar mais uns detalhes. Agora eu vou trabalhar com vocês aqui essas folhas. Pra folhagem dela. Olha o tonzinho desse galhinho, né. As folhas dela são assim, compridinhas. Eu vou usar o verde folha e o verde oliva. Então, olha. Vou virar pra cá. Tem uma folhinha que tá saindo aqui, escondidinha, ó. Venho com o verde folha. Então, aqui você procura usar um pincelzinho mais fino, né, que adapte bem no espaço. Verde folha. Dou uma tiradinha do excesso da tinta. Venho com o verde oliva. Lá no pezinho mesmo. Trazendo por fora. E puxo um pouquinho para dentro. Olha aqui. Essa de fora que está saindo. Olha aqui. Então, o verde oliva, ele vem bem no fundinho mesmo, que é pra dar esse tonzinho aqui de profundidade, né. Mais no fundinho, no risco. Então, os dois tons, verde folha e verde oliva. Então, seca o pincel. Eu deixo o pincel limpinho. Venho no branco. E pego, olha. É um pinguinho mesmo, minúsculo. E vou iluminar aqui dentro, olha. Tirando aqui o excesso. Vou dar uma luz aqui na minha folha. Então, gente, olha só que vida, né. Que coisa linda que está ficando. A parte de baixo. Os tarinhos aqui de baixo. Vamos lá. Verde folha. Então, você vem aqui certinho pra não invadir a parte das pedras. O verde oliva agora vai sair do cantinho das pétalas para fora. Dessa aqui deitadinha, ó. Aqui vai por baixo. Vou dar uma limpadinha no pincel. Venho no branco. E vou trabalhar a parte de cima, onde ela faz essa curvinha aqui, ó. Intensificando aqui dentro. Observando sempre pra não deixar o tecido vazado. Um toquezinho no verde oliva. Agora... Olha só. Nossa flor como está. Um encanto mesmo. É apaixonante ficar aí. Eu vou pegar o amarelo ouro fluorescente. Se vocês não tiverem o fluorescente, não tem problema. Pode usar o amarelo ouro comum. Que vai também ajudar bastante. E vou fazer apenas uns detalhes iluminando aqui, olha. No mesmo local que eu já comecei com o amarelo ouro, ó. Eu venho dando umas puxadinhas com o amarelo fluorescente. O amarelo ouro fluorescente. Ele é um tom apenas bem mais vivo. Sempre jogando, ó. Pra que ele misture e traga essa cor mais vibrante. Entre as pétalas laterais, olha. Eu dou umas puxadinhas. São os simples detalhes que vão enriquecendo a pintura. O trabalho vai crescendo, né? E aqui dentro do miolinho. Procure vir sempre bem em cima mesmo. Pra que o risco não fique fora. Olha, gente. Com o vinho, eu vou vir intensificar aqui o fundinho. Então, pra isso, eu vou usar um pincel mais fininho. Vou pegar um aqui mais fininho pra ficar melhor. Olha, esse pincelzinho aqui, ó. Que já é bem fininho mesmo. Então, observa. Vou puxar mais um pouco pra vocês verem aqui, ó. Com o vinho, eu venho aqui por baixo, olha. Percebam bem que ele tá bem encostadinho mesmo. Pra não deixar o risco da pintura aparecendo. E aqui nesse cantinho é o necessário, né? Ele ter mais efeito de profundidade. São umas puxadinhas. Vou voltar aqui no branco, olha. Eu estou observando que aqui, ó. O meu risco tá um pouquinho amostra. Então, isso não pode ficar. Vou no branco, olha. E venho por fora um pouquinho dando esse retoque. Então, observem sempre muito bem. Pra que isso não aconteça na pintura. Quando a tinta começa a secar, a gente começa a ver mais os detalhes. Nessa outra aqui, do ladinho, ó. Mesmo cantinho que eu já fiz, eu vou dando uma repassada no tom do branco. Então, uma passadinha aqui, ó. Praticamente, eu limpando o pincel. Pra iluminar. E aqui fica linda, assim, a nossa orquídea. Aqui. Esse sombreadozinho que vocês estão vendo. Eu usei o violeta cobalto. Simplesmente passei espalhando. Aí, agora eu venho com o branco. O pincelzinho dois. Toca no branco. Vou fazer aqui, ó. Uma florzinha. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou usar o mais estreitinho, que fica melhor. Esse aqui é mais fininho. Olha aqui em cima, ó. Uma pétala. Dou uma viradinha. Ó. Roda o pincel. Sempre deixando os biquinhos se encontrando. Gira o pincel. E encontra, ó. Os quatro biquinhos. E aí, você pode fazer quantas florzinhas de hortências você queira. O segredo é você posicionar o pincel. Gira ele um pouquinho. Aqui pode fazer uns menores. Só encostando. Posiciono o pincel. Dá uma viradinha. E assim vai montando quatro pétalas. Então, feito isso. Eu venho no amarelo ouro. No amarelo fluorescente. Com o pincelzinho fininho. Apenas um pontinho no meio. Olha aqui, ó. Apenas isso. É uma simplicidade, meninas. Pra vocês fazerem esse trabalho. Então, essa é a nossa linda aula de hoje. Espero ver vocês aí desenvolvendo com todo carinho. Olha só. Que maravilha de pintura. E se vocês quiserem acrescentar mais uma, como eu ensinei, vou fazer do mesmo jeito. E vocês vão ver a aula prontinha. Muito obrigada sempre pela companhia de vocês. Um cheiro no coração. E até a próxima aula. E aí... E aí...